O ataque daquele, ataque de fúria! Ataque de fúria? Não é uma piscininha? É uma fúria, é uma fúria bonitinha, eu acho. Ah, uma fúria fofis. É, fofis, porque não foi na gente, quer ver? Deixa eu ver. Tá, tá aí, meu filho. Tá lá o rapaz, a criança na piscininha. Ai! Lindo, jogando uma aguinha. Gente, ganso é uma coisa do outro planeta. Eu não sei que eles encasquetam com as partes baixas, né? É onde eles alcançam. Não, mas ele podia ficar... Ele podia ficar a panturrilha. Ele vai no bumbum ou vai na parte da frente? É, eles são chegados, eles são chegados. Não, e ó, veio na surdina. Tem mais um aí? Temos mais um. Deixa eu ver. O nosso arquivo não parou, tá bombando. E este próximo, vamos mostrar pra você... É uma disfunção! Um cachica, deixa eu não ser. Vamos mostrar esse mesmo, gente? Olha como tá isso aí. Eu vi um horror, tudo destruído. É. E detalhe. Tem um velhante, ó. Olha lá. Ninguém aguenta. Gente, essa criaturinha... Que parece inocente, comeu todo o banco da moto. Tá até sorrindo de barriga pra cima. É bonitinho. Tá alimentadíssimo, feliz. Feliz ele tá? Acho que não tá, não. Ele tá fingindo demência. É chantagem emocional. Olha! E como que ele conseguiu subir na moto e destruir desse jeito, não roubar a moto? O cachorro, meu filho, é sozinho. Eles fazem de tudo. Fazem mesmo, meu filho. Vou te falar que isso é uma verdade. E você viu só o grau da maldade do canino? Ele que ficou em pedacinhos minúsculos, pra você não conseguir nem emendar espuminha. Ele fez questão de deixar bem destruído. Deu PT. Deu total. Vamos ver mais um. Tem aí? Tem mais um vídeo aqui. Ah, e esse aí, Kátia. Presta atenção no que vai acontecer nesta cena. É beterraba? É. Porque nem tudo parece o que é, tá? Calma. Deixa eu ver. Parece sangue. Ele antes está na cena, quando o perefecho se caiu. O que tem atrás dele? Um cachorrinho. Ah, e tem um cachorro todo vermelho atrás dele, destruído, de beterraba. Que problema. O batom da beterraba é um homem. O que você está ajudando? Adorei. Olha, carinho. Não, isso aí é uma gangue canina. Porque um rouba, compartilha com o outro, e o grandão esconde um pequeno atrás. Mas assume a culpa sozinho. E as patas sujas, o focinho sujo, não tem como negar. E olha a cabeça dele baixa, tipo, eu sei. Eu errei. Sim, minha culpa. Eu sei o que vocês fizeram na beterraba passada. Oh, bebê. Mas não vai tirar essa beterraba dessa criaturinha? Não dá pra dar bronca. Eu não dou bronca. Ah, tem que dar bronca, sim. Não dou, Kátia. Ah, eu dou bronca, sim. Quer dizer, eu não dou mais, porque o look já faleceu. Ah, não consigo. Vamos ver mais um. Nós temos agora um outro de cachorrinho, porque cachorrinho é um negócio que o pessoal de casa gosta. É, todo mundo gosta, bichinhos. Mas não engane um dogzinho. É fato. O que ele será que vai enganar com o quê? Tentar enganar esses dois, né? Deixa eu ver. Comida só, olha só. Muito legal. Você acha que ele quer comer? É, amor, cabelo. É, amor, cabelo. Ah, o outro divide. Ah, meu Deus. Ah, que beleza. Ah, que fofo. Isso que amizade, gente. Ah, e o outro magoado. Me deram a comida errada. Juntos em todo momento. Mas é mais ou menos assim que eu me sinto, sabe quando? Às vezes a gente vai sair para jantar, o Rodrigo pede uma salada. E eu peço um x-churrasco vinagrete. O cara me dá a salada e dá o churrasco para ele. Eu falei, não, meu filho, é o contrário. Tá louco você? A salada para mim, eu faço quase essa cara. Olha isso. Não ofereço salada para cá. Não, só se for de tomate, pepino, palmito, essas coisas assim. Com belo grelhado. Que grelhado. Carne. Não. Você não gosta de salada com grelhado? Pode arroz, feijão, macarrão, leite. Arroz de comida. O grelhazinho é bom. Vamos ver mais um. Bom, vemos agora. Outro dog, safado? Ah, Cátia, outro dog. O pessoal não pede tudo. Só que agora este dog, gente, ele gosta muito de tomar banho. Ao contrário de algumas pessoas que eu conheço. Ah, esse conhece gente pouquinho assim, é? Quem? Tipo quem? Conto depois. Não, conta agora. Conto no zap. Não queria falar da miguxa assim no ar. Ah, miguxa? Mas só quando está muito frio. É, miguxa não é assim. A miguxa está sempre cheirosa. Vamos ver mais um. Miguxa é um amor. É. Deixa eu ver. Olha esse dog. Ai, está vindo de água, está quentinha. Estou sentindo. Olha. Nossa. Ai, meu Deus do céu. É fundo, eu achei que fosse rasinho. Que belezinha. Mas entrou lindo. É o furô, né, Cátia? Ai, parece um furô. Gente, mas é um cachorro misturado com gato, né? Parece mesmo. É um cachorro misturado com gato. Só faltou pôr as patinhas para trás assim, fazendo o furôzinho. É uma tacinha do lado. Só faltou isso. Ai, que coisa fofa. Mais um. Maravilhoso. Mais um ligeiro aí. Mais um vídeo. É. Nós vamos mostrar agora. Só um minutinho. Deixa eu dar um carinho na minha água. Não é água, não. Isso é suco. É suco. É suco. Cátia, bebê. Esse poderia ser filho de Tom Cruise, no filme Missão Impossível. Então ele é bem pequenininho, né? O Tom Cruise é baixinho. Ele é um bebezinho. Não, o Tom Cruise é baixinho. É baixinho. É. Ele é um pouquinho reto. É. Coisa mais econômica. Bem. É. Vamos ver. Mas o bebê da Missão Impossível vai chegar. Deixa eu ver. Nossa. Ai, coisa de pai, né? Olha isso.